Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana, sou historiadora e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da atuação das mulheres na independência do Brasil. Sempre que pensamos na independência do Brasil, lembramos do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro, às margens do Rio Piranga, declara o território independente de Portugal. Aquela famosa tela de Pedro Américo vem na nossa mente, né? Mas todo o processo não pode se resumir apenas nesse acontecimento, ele foi muito mais longo e muito mais duradouro do que pensamos. Por exemplo, a narrativa oficial da nossa história tem a tendência a excluir a participação das mulheres nesses acontecimentos importantes. O próprio processo da independência não teria ocorrido sem a participação de inúmeras delas. Nós conhecemos a história da independência do Brasil através da figura de um homem, de Dom Pedro, e através de uma data isolada. Mas na verdade, antes de 7 de setembro, já ocorriam guerras da independência e continuou ocorrendo após essa data, principalmente no Nordeste Brasileiro, onde mulheres populares iam lutar contra as tropas portuguesas que ainda continuavam a invadir o território. E hoje eu vou trazer pra vocês a história de algumas dessas mulheres populares que lutaram pela independência do Brasil na Bahia, as Mulheres de Salvara. Salvara é uma região que fica no Recôncavo Baiano, e lá tiveram intensas guerras contra as tropas portuguesas que insistiam em invadir o território brasileiro. Mas as Mulheres de Salvara se colocaram à frente e lutaram contra esses homens. Essas mulheres são relembradas até hoje a partir de um cortejo que acontece na cidade de Salvara, chamado Caretas do Mingau, onde mulheres saem de branco com panelas na cabeça, que simbolizam panelas de mingau. A história mais popular dessas mulheres é que no contexto das guerras da independência, elas saíam às ruas de branco e assustavam as tropas portuguesas que pensavam ser almas penadas, serem essas mulheres almas penadas, e saíam correndo, fugindo, e assim elas poderiam levar comida e armamentos para os filhos e maridos que estavam lutando frente a frente com as tropas. Mas, além dessa história que se popularizou pela região, pesquisas recentes demonstram que Caretas do Mingau era uma irmandade que já existia antes mesmo de se considerar a independência do território brasileiro. Foi fundada em 1811 e as mulheres já se vestiam de branco, ou seja, elas não se vestiram para assustar as tropas portuguesas e assim poderem levar os alimentos para os filhos e maridos. Isso já era típico daquela irmandade. E elas já registram em declarações de estrangeiros daquele período e que elas lutavam corpo a corpo mesmo, pegavam em armas contra os portugueses, então elas foram ativas nesse enfrentamento. A história dessas mulheres não é contada nos livros, não é repassada na nossa história oficial. Ela é relembrada de geração em geração através de uma tradição oral, através do cortejo das Caretas do Mingau, da madrugada de todo dia 2 de julho, que foi a data da independência da Bahia, um ano depois da oficial independência do Brasil por Dom Pedro. Então, esse cortejo marca também uma ancestralidade, uma conexão com a ancestralidade da população. E é muito interessante trazer também esses aspectos das lutas dessas mulheres populares para a sala de aula, através também de questionamentos a respeito do que a gente sabe hoje da independência do Brasil. Geralmente, não aprendemos a questionar essa narrativa oficial da nossa história. E eu não digo aqui que ela é errada, que ela não deve ser aprendida. Ela deve sim ser passada, mas junto de diversas outras que também compõem o que realmente foi, por exemplo, o processo da independência, que não aconteceu apenas pela ação de Dom Pedro. Outras mulheres também participaram desse processo, além das mulheres de salvar. Ex-escravizadas, a própria Leopoldina, que foi uma grande chefe de Estado, pouco reconhecida na nossa história oficial. É importante que dentro da sala de aula a gente traga também essas outras vozes, para entender que pessoas populares e que mulheres também compõem toda a nossa narrativa histórica. Falando aqui ainda especificamente das mulheres de Salvara, é muito interessante trazer essa história para dentro da sala de aula, não só através do questionamento da nossa história oficial, predominantemente masculina, mas também incluindo a história que acontece até os dias atuais, através desse cortejo anual que acontece na região de Salvara, do Reconcapo Baiano, que relembra a história dessas mulheres que lutaram na independência. Seria interessante, então, trazer para dentro da sala de aula vídeos dessa manifestação, onde mulheres também falam a respeito da própria história, onde elas se reafirmam enquanto mulheres descendentes daquelas que lutaram no processo de independência do Brasil, para que os alunos se aproximem cada vez mais dessa narrativa, e de alguma forma naturalize também a participação feminina nos grandes acontecimentos históricos.